Dom, 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 dom Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul E hoje estamos com uma texta E nós vamos perguntar uma perguntinha para ela E o nosso é Lorena? Lorena! O que é que eu me assisti a fazer? Esse é o ensinado, o dono Filme tinha um menino que ele pegou um problema E já passou por mim Muito bem! Muito bem! Até a próxima! Tchau! Você gostou do filme? Por quê? Ah, eu gostei É muito legal Mas também é lindo É um jogo Sim, tem inteligência E muitas coisas Olá gente! Hoje estamos com mais uma entrevista E a entrevistada é a Beatriz Beatriz! Hoje eu vou te fazer uma entrevista Para agora Sobre o filme É só te excluir as pessoas Por serem diferentes? Por quê? Porque a mão Muito bem! Tchau! Oi gente! Hoje eu estou aqui com a mãe do Espada E o nome dela é Emile Emile, você vai gostar de contar um pouco do final do filme? É, eu achei muito legal Porque no final todo mundo ficou amigo e o menino do personagem principal Ele teve bastante amigos Então gente, essa foi a pergunta dela Tchau, tchau Boa tarde a todos Hoje vamos entrevistar a Yara Qual parte você mais gostou do filme? Na parte X Na última parte Que ele conseguiu fazer várias amigas E ele foi a cena Até mais! Até mais!